Eu lhe dei um prazer imenso de entregar esse palco pra essa banda que alucinou o país Pra nossa alegria, PLEASE! Boa noite, Brasília! Que maravilha! Divirto! Boa noite, Brasília! 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 Você está ligado na minha, na sua, na nossa rádio ativar Dia após dia, durante semana, fiquei esperando pra te ver Mas tem um mês que espero mais chance de me encontrar com você Seu cabelo é leite usado, sua boca de mel Não sei se veio da terra ou se desceu do céu Quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você Um weekend com você, eu só quero passar um weekend com você